É no baile de quebrada que os cria joga o fússil pro alto Hoje eu tô loucão de álcool, se pá eu transo no palco Donas, vem, drogas, vem, minha hasteens, brilhão Início da segunda fase, certo? Prestem bastante atenção no tema Esse tema é uma frase da música do 90, certo mano? Mulher, denuncia, a mão que te bate não te acaricia Certo? Então esse é o tema, familiar, dissertem sobre Big Mike começa! Vamos lá, quem quer batalhar pô, grita, tema! Tema! Mulher, denuncia, a mão que te bate não te acaricia Mulher, denuncia, é, nem sempre é fácil apertar o discador Mas espero que você saiba que esse mané que te estende a mão na cara Nunca te deu amor, é, lembrei do som do César, o momento, o que fazer? Quando eu trombo esses caras aí, dá um amasso Agressores tão falsos, entre juras de amor, rossu no braço Flores no 8 de março, isso eu não aceito Então, você cresceu pra ser realeza Se devalua mais, antes disso Não acredite, nós temos dessa sociedade de machista opressor E ninguém pode te estender a mão Se estender que seja pra te dar uma flor A não ser que, não, não tem essa de a não ser Se valorize mesmo, você é mais que isso, viva pelo amor Cante MC, 30 segundos Satisfação, Big Mike Mulher, denuncia, a mão que te bate não te acaricia Chega na vibe aí, rapaziada Esses assuntos me deixa válido Em mulher não se bate nem com uma flor Mas se foda pra ela é válido Cê tá ligado que Eu chego aqui, mano, logo fazendo o meu QI Você sabe muito bem, meu mano Você sabe que eu vou do começo ao fim Mulher não se deixa roxa Nem se jogar um copo de linho Morô, não mete essa Estamos em outros templos Eu faço rima na hora, meu mano Esse é meu tempo Morô, cê sabe, meu mano Cante, denuncia Porque eu tenho mulher e nela eu só deixo carícia É por isso que eu sou andarilho E quando eu chegar eu faço um carinho nela E no meu filho Cê sabe muito bem Pode ir pra que eu faça o improvisado Sério, eu fico revoltado Isso faz parte do meu improvisado E se você é um cuzão que bate em mulher Cola pra roda pra ser espancado Rapaziada, primeiro round na casa Eu quero muito barulho e respeito Quem curtiu as rimas de Big Mike Muito obrigado Cante É isso, gente vazia o tema Valeu aí Sabe que rimando eu sou verdadeiro Por isso que na batalha eu sou freestyleiro Nós manda energia direto pro mineiro Enquanto na roda nós faz freestyle Que é sempre maneiro Cê sabe, mano, o Cade vem e não se intriga Eu gostava de briga de rua Hoje eu sou um cão de briga Cê tá ligado que o Cante atura Eu sou um cão de briga Mas é com as palavras, é literatura Moro, cê sabe que eu vou no momento Hoje eu brigo pra que o mano ganhe mais ensinamento Cê sabe que eu sou um tormento Então a treta vai ser lírica por mais conhecimento Moro, é isso, mano, que é o Animo Baile Pra mais conhecimento na roda de freestyle Cê sabe muito bem que eu me imponho Também aprendi que com freestyle eu posso realizar meus sonhos Vamos lá, rapaziada O que a batalha te ensinou, hein? Vai, bigão, tudo seu Ei Ei, ei Batalha me ensinou que cê me ensinou E não um covarde Que quando tá tudo contra não chutar o balde Me ensinou que é rua, rataria e underground Se for falar tudo o que ela me ensinou Preciso de cinco rounds Porque eu não sei me expressar Essa coisa me botou em outro patamar Me fez subir aos deuses E escrever meu nome Fim me fez querer ser mais E esquecer o que passava fome Me fez sair de casa Me fez sair do crime Me fez crescer um jovem melhor Me fez ser julgado muitas vezes, é Mas quem me julga só me assiste e me aplaude Num fim não sai também na sua pior A batalha me fez crescer Como um big mark Como já diz meu vulgo E principalmente a batalha onde eu trombo os meus amigos Onde eu posso comemorar e esquecer todos os meus julgos É isso Rapaziada Segundo round na casa Por quem começou Eu quero muito valor e respeito Para as rimas gigantes Big Mike De novo Cante Big Mike O que você acha meu parceiro? Então todo mundo rapaziada Todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo É isso Ajuda a nós É isso Cante começa e o tema Se o hip hop Se o hip hop fosse uma pessoa Como ela seria? É isso Terceiro round O tema é Se o hip hop fosse uma pessoa Como ela seria? Ok? Eu quero ver a mão geral Eeey satisfação big Mike Cadê a mão? 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 Todo mundo Que entrou nessa batalha Hoje é campeão Tá ligado? E se houver folhinha Ela é dedicada ao mineiro Moro? É isso Tipo assim Sabe minha ideia aqui não é precária Sei lariê minha ideia não é hilária Se o hip hop fosse uma pessoa Sabe como ela seria? Preta e revolucionária Moro? Eu não passo por hype O hip hop mano é o big Mike É por isso que nós faz rima na hora Cê tá ligado? Que o moleque não vem e não decora Cê sabe muito bem meu mano Eu faço improvisação É por isso que eu tenho informação Cê tá ligado? Eu tô eleito O hip hop seria o primeiro presidente a ter respeito Moro? É isso que ele queria Sério mano é isso que eu queria Aí o moleque avança O hip hop seria aquele que ensina poesia E aí não droga pras criança Pega em cima e mantenho Usando agora na base todo conhecimento que eu desenho Se o hip hop fosse uma criança não ia ser desenho Ia ser minha mãe porque meu Deus tudo que eu tenho Me fez um homem, me fez crescer O hip hop fez acreditar em mim e em você Se o hip hop fosse uma pessoa ia ser poesia E ele não sou eu, é tudo que eu não seria O hip hop seria arte O hip hop seria o protestante que faz parte O hip hop seria uma mãe que ganha luta na cozinha E que cria três filhas solteiras na favela sozinha O hip hop seria mais do que eu podia definir O hip hop não se escreve em gibir O hip hop seria tudo o que eu queria ser Mas o hip hop seria o meu pai que faz falta e não me ensinou a crescer Sorta a mão, família Joga a mão pra cima e bate palma, mano Esses moleque merecem, de coração, mano Parabéns aí, mano, independente, tá ligado, mano? Vamos que vamos Barulho para as imagens de Kurt Big Mike Kurt, próxima fase É isso, mano Palavos para o Big Mike aí, família de coração Gol! Em campo eu marco o gol No trap eu marco o flow Minha história marcante é cantada no show E quem diria que essa hora ia chegar Quem dizia que era hora de parar Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!